Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem? Espero que sim. Que Deus nos abençoa, né? Que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. E se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Deixe seu comentário que ele me ajuda muito. Tô dando uma chuva, gente. Cada trovão, cada trovão. Ai, tem muita medo. Gente, hoje nós vamos falar de podridão mole. Como descobrir que é uma podridão mole na folha da sua quente, tá? Então, agora nós vamos ver isso daqui, porque ela tem cheiro muito forte. Aí, eu levantei e quando eu fui passar por aqui, gente, eu senti um cheiro, sabe cheiro de esgoto? Foi o cheiro que eu senti. Aí, eu olhei e falei, não tem nada. Aveia cozinha do meio duplo ontem, não tinha nada. Gente! Quando eu peguei as minhas orquídeas pra ver, pessoal, olha esse daqui, ó. Vem aí no cantinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra, ó. Aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Vem. Gente, mas ela tá tão feia. Aí, o que que eu fiz? Deixa eu ver se aqui, ó. Ela tá bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá bem aqui. Aí, gente, quando eu peguei ela pra... Pra me ver, eu fiz esse processo aqui, ó. Gente, mas tá mole. Ó, vê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho. E se acontecer isso com vocês, pessoal, tira todas as orquídeas de perto, tá? Olha lá, ó. Tá vendo? Vê? Ó, deixa eu fazer assim pra... Olha isso, gente. Olha lá. Já tá vendo do outro lado, ó. Aí, quando acontecer isso com vocês... Olha isso. Ó. Gente, mas é um cheiro tão forte. É um cheiro tão forte. É muito difícil de aguentar. Muito, muito, muito feio. Ó. Aqui, eu já tinha esterilizado a minha mão. Já tinha esterilizado a tesoura. Deixa eu mostrar aqui embaixo, aqui, pra vocês. Eu fui lá no fogo, queimei. Ó. Queimei a tesoura até ficar preta, preta mesmo. E aqui eu já tenho o álcool e a canela. E eu tenho água oxigenada 10 volumes. Olha a situação dela de preto, gente. Olha, e o cheiro tá terrível. Então, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu falar pra vocês aqui, uma coisa que eu tava pesquisando. Eu tava pesquisando. Aí, deixa eu colocar minha companheira aqui. Já passei um pouquinho de água oxigenada na mão. Mas eu vou passar o álcool. Gente, mas é um cheiro muito forte. Olha só, pessoal. Olha só o que que eu procurei aqui pra me falar pra vocês, ó. Podridão mole é causada pela heroína, carotóvora ou crisantene. E acometo principalmente nas falainopses. A bactéria degrada cristais de pactatus, de cálcio, presente nas folhas, levando ao amolecimento das mesmas. Tá vendo? E aqui embaixo, aí eu procurei mais um pouquinho. Aqui embaixo tem assim, ó. Dica pra combater a podridão mole. Quer saber? Olha só, gente. É igualzinho a que deu na minha. Idêntica, idêntica. Igual. A podridão mole é causada pela bactéria heroínia, carotóvora, que degrada a parte, degrada a parede celular. Essa bactéria é encontrada no solo. Mas, gente, depois eu vou deixar ela toda submersa, com bastante água oxigenada, 10 volumes. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu tô com medo de passar pras outras. Mas ela não teve contato com nada. Ela não teve contato com nada. As bactérias são organismos oportunistas que podem entrar através de feridas e se espalhar. Tão rapidamente que as plantas podem apodrecer completamente em dois a três dias. Olha isso, gente. O perigo que é. A infecção surge, na maioria dos casos, as folhas e vai descendo até alcançar as raízes. Por isso que eu já vou fazer esse processo aqui agora, rapidinho, com vocês. Nas falai nobres, apresentam como mancha nas folhas, que tem o aspecto que o tecido da folha está embebido. Quer dizer, ele tá molhado. Ó, molhado d'água. E de coloração escura com afundamento do tecido. Essa poderidão úmida pode ter o odor. Gente, o odor é terrível. O odor é fetítico e uma aparência de estar encharcada d'água. É só isso. Gente, eu nunca vi uma coisa dessa na minha falai nobre. Já tinha ocorrido, que eu já mostrei pra vocês, e mostrei como que eu curei também. Foi catleia. Burbo de catleia. Perdi aquele burbo. Mas eu cortei, imediatamente já entrei com a água oxigenada 10 volume. 10 volume, secou aquela água, passei canela. Secou a canela, eu ia de novo com a água oxigenada 10 volume, até eu combater. Mas aqui, eu tô com um pouco de medo. Então, pessoal, eu acho que é assim, ó. Aqui, olha isso, ó. Eu tô com muita dó, mas como a minha tesoura tá esterilizada, vou colocar álcool, ó. Colocar álcool. E aqui, gente, infelizmente, ou é a folha ou é a planta, ó. Eu venho bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo, sem dó. E isso daqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, assim, bem de pertinho, ó. Isso daqui, olha só. Começou ou essa noite, ou hoje de manhã. Olha só, gente. Ó. Viu? Começou ou ontem à noite, ou hoje de manhã, que não tinha nada disso. Aí, o que que eles aconselham? A queimar essa folha. Só estou com ela aqui, gente. Na hora, eu já tirei ela daqui. Ela tá isolada. Ela tá isolada. Eles mandam queimar a folha, né? Inserir a folha. Mas o que que eu vou fazer? Como não dá pra queimar uma folha verde, aqui, eu já vou fazer esse processo, ó. Ela tá na minha mão, ó. Eu já vou passar bastante álcool. Olha como que o álcool já tá reagindo. Aí, eu vou fazer esse processo aqui, ó. Quebrar ela todinha. Colocar em uma sacolinha. E é lixo direto, ó. Viu? É lixo direto. A sacolinha já tá aqui. Eu já vou... Ah, ó. Já foi embora. Já foi embora. Então, aqui, ó. O procedimento, ó. É lavar a mão com álcool mesmo. Ou você vai na pirava com bastante detergente. Mas, eu, nesse caso, eu ainda prefiro o álcool. Porque o álcool, ele é mais severo do que o detergente, nesse caso. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó. Pra que eu tenha certeza que aqui não vai ficar nada, ó. Olha isso, ó. Cortei. Ó. Pra que eu tenha certeza que não vai ficar nada aqui. E é só essa planta, gente. Aí, o que que eu vou fazer, ó. Água oxigenada pura. Purinha, tá, gente? Purinha. Aí, aqui, nós vamos fazer esse processo aqui, ó. Um pedaço de algodão. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. Pessoal. Olha aqui como que ela tá fervendo, ó. Olha isso, ó. Tá vendo? Ó. Isso daqui, gente, não é nada, tá? Isso daqui é que eu ponho ela pra pegar sol de manhã. Aqui dentro. Porque aqui dentro pega sol. Aqui não foi podridão, tá, gente? Não sei o que houve aqui, mas não foi podridão. Aqui eu tenho certeza que não foi, porque eu... Quando é podridão, a gente conhece. Olha só, gente. Ó. E aqui, ó. Eu vou usando esse algodão e eu vou descartando, tá? Vou usando e descartando, ó. Algodão na mão. É. Ó. Alco na mão. Pego o alto e passo no vidro também, que é pra não deixar nada da minha mão no alto. Ó. Aqui, ó. Pego outro algodão. Gente, faz esse processo, porque a gente pode pensar assim. Ah, mas não tem perigo. Tem perigo. Se você pegou aqui, ó. Ó. Olha aqui dentro, gente, ó. Meu medo é de perder a planta. Olha lá dentro, lá no fundo, lá, ó. Tá fervendo lá no fundo, ó. Mas eu não vou perder. Eu não vou perder, isso é fato. Porque eu vou cuidar dela, como a gente tem que cuidar de um filho, né? Porque ela é um filho. A partir do momento que eu quis ter ela, então ela é um filho. Ó. Vem. Aí aqui, ó. Eu posso pegar, ó. Vim com a água oxigenada aqui, que eu acho que já acabou. Vou pegar mais um pouquinho. Ó. Vou pegar mais um pouquinho. E eu vou fazer esse processo, gente. Até eu ver que ela, ó. Posso jogar nela todinha aqui, ó. Ó. Vamos ver se ela tá fervendo aqui juntinho. Acho que já deu uma parada, né? Ó. Mas a folha ainda continua fervendo. Aí agora, o que que eu posso fazer? Em cima dessa água aqui, eu posso vir, ó. Passar um pouco de álcool aqui na minha tesoura. Ó. Álcool na tesoura. Vou cortar essa haste seca aqui, ó. E aqui, eu posso entrar com a canela, ó. Ó. Bastante canela, tá? Pode colocar que a canela, gente, ela é bactericida. Ó. Como eu vou deixar ela bem longe das outras, que ela já está longe das outras, ó. Olha só. Bastante canela. Passei bastante canela, tá bom? Então, gente. É... Você... Vou falar o contrário. Identifiquei uma... É... Planta com podridão mole. O que que eu faço? Primeira coisa que você faz. Você tira ela de perto de todas. Primeira coisa. Deixa ela isolada. E não lava, tá? Não lava. Porque se você lavar, ela vai começar a cair e vai pro pseudobubo, vai pra raiz. Ali ela vai matar a risoma, vai matar a raiz, vai matar tudo. Então, não lava. Aí você vai fazer todo esse processo que eu fiz. Você vai queimar uma tesoura, aqui. Você vai passar o álcool. Depois você passa o álcool, ó. Você passa o álcool. Depois você vai fazendo tudo esse processo novamente. Até você saber que ela tá bem. Tá? Gente, esses vídeos demoram um pouquinho. Mas eu vou falar uma coisa, hein. É muito, é muito explicativo. Ajuda muito todos nós. Tá bom? Esses amarelinhos aqui é do sol. Não tem problema. Porque elas precisam, né, de tomar a vitamina do sol. Também elas precisam. E agora eu vou fazer esse processo umas três vezes por dia. E ela vai ficar boa. Com certeza eu vou tá sempre mostrando ela, atualizando ela aqui pra vocês. Pra você que tem dúvida, saber como combater uma podridão mole. Assim que você detecta, tá bom? Beijo grande, pessoal. Até qualquer hora.